Para vos desejar a todos um santo e feliz Natal. A energia do Natal regressou ao pavilhão dos desportos da Figueira do Castelo Rodrigo e trouxe a Rebó com uma manchaia de atividades que garantiu a animação de todos quando se quiseram juntar a esta festa. Esta magia do Natal acaba por contagiar todos, desde os mais novos até aqueles séniores que gostam sempre de vir conviver, de confraternizar e criar este espírito de união e de confraternização. Portanto, o Natal tem destas coisas que é precisamente criar este espírito de união e de unidade familiar. É uma tensão da nossa terra, fazemos esta festa de magia do Natal, onde convidamos as escolas, convidamos as pré-primárias, as creches, os lares e todos juntos fazemos a grande festa que é a magia do Natal. O palco colocado no pavilhão dos desportos foi sendo ocupado pelos números natalícios preparados pelos alunos das escolas, pelos utentes das instituições concelhias, não esquecendo os novos estudantes da Academia Sénior Figueirense. A Academia de Figueira começou sensivelmente há um mês, portanto já tem cerca de 97 inscritos, o que está a ser um verdadeiro sucesso. Revela precisamente a ânsia que as pessoas tinham em ter aqui uma ocupação e sentirem-se úteis. E fora do palco também se partilhou sabedoria dos sabores de Natal. E trouxemos aqui os lares e como eu tenho um bocadinho de jeito para a folhose e como era a altura da época natalícia, pensámos em fazer um bocadinho de uma recriação daquilo que eles faziam antigamente na altura de Natal, ou seja, fazer umas folhoses para oferecermos a toda a gente que viesse aqui. Nesta quadra, as escolas e instituições foram ainda desafiadas a recriar o tradicional presépio do Belém ao abrigo do concurso promovido pela autarquia. Também já é tradição fazermos este concurso de presépios, onde convidamos os lares, as escolas do conselho, as creches também e manualmente as crianças e os idosos fazem trabalhos lindíssimos, podem observar e no fim de janeiro, depois dos reis, vamos decidir quem é que ganha o concurso. O resultado da inspiração do concurso, em cada Natal há um presépio, pode ser apreciado no átrio do Pavilhão dos Desportos da Vila, até ao Dia de Raios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho